A nova delegada regional da Polícia Civil da 5ª Região, Vivian Garcia Selig, foi à tribuna apresentar as metas, objetivos e o plano de ação para a região. Para ela, a principal preocupação da Polícia Civil em Tubarão é com o aumento de roubos e assaltos na região. Nos dois primeiros meses deste ano, a cidade já contabiliza 47 casos. No mesmo período do ano passado, o total foi de 31. A Polícia Civil nunca fecha os olhos. A gente está trabalhando diuturnamente em cima desses crimes, tráficos semanalmente, diversas apreensões, homicídios, só tivemos um na cidade, devidamente esclarecido, autores apreendidos porque eram menores de idade. E hoje o nosso foco vai ficar essencialmente nos crimes patrimoniais, os roubos e furtos na nossa cidade, com o incremento da equipe de investigação e os demais serviços que continuarão de forma regular atuando. Além da visita da delegada, os vereadores votaram três projetos. O primeiro, a nomeação de uma via pública no bairro São João, margem esquerda, e o segundo, o regimento interno da Câmara Municipal de Tubarão. O terceiro projeto votado fala sobre a exigência mínima de escolaridade para a nomeação de cargos comissionados. 17h13 dot comissionados.